Olá, querido tuto! Eu sou a Beth Sincera e nesse vídeo eu vou te ensinar, vou te ajudar, na verdade, a escolher o nome pro seu gatinho. Se você já tem um gatinho, eu quero que você me conte aqui nos comentários como que você escolheu o nome dele e eu vou te falar algumas formas que são legais pra gente escolher o nome, te ajudar a ser criativo nesse momento que vai ser pro resto da vida, né? O nome dos meus gatos, eu que escolhi, né? Eu não pedi ajuda pra ninguém. Eu acho que eu devo ter pesquisado na internet alguns nomes pra eles. Vou te contar a história dos três. A primeira gata foi a Marie. A Marie, ela é branca, mas ela tá até por aqui. Ela tem umas manchas, mas tem um olhão azul e eu coloquei o nome da gatinha Marie, né? Que é a personagem famosa do desenho. Então o nome dela foi por causa disso. Não fui tão criativa. Aí veio a segunda gata, né? Que é a Sorte. A Sorte, como que eu escolhi o nome dela, né? Eu estava querendo um gato colorido. Até quando eu peguei a Marie, que todos os meus gatos foram adotados. Quando eu peguei a Marie, eu queria um gato diferente, mas eu não encontrei. Eu tava doida com um gato. E aí veio ela pra mim. Tinha que ser ela. E aí depois eu queria um outro gato, que ser um gato só é pouco, né? A gente sempre quer mais, apesar da minha mãe não gostar, não querer que eu tivesse um monte de bicho. Agora já estamos estagnados em três. E aí eu decidi que eu queria um gato daquele jeito. Um gato colorido, um gato diferente. Tinha uns gatos de raça que eu queria, mas eu não queria comprar. E aí ela apareceu pra mim. Tenho até que gravar um vídeo contando a história de cada um pra vocês. Ela apareceu aqui no Réveillon. Aí, um dia antes do Réveillon. Aí ela era toda coloridinha, toda bonitinha. Como que ela vai chamar, né? Eu falei, ela vai chamar sorte. Ah, Eric, que nome feio. Mas sorte? Nunca vi um gato que chama sorte. Vamos chamar ela de narizinho, porque ela tem uma mancha no nariz. Vamos chamar ela de narizinho. Eu falei, não, gente, quero que ela chame sorte. Que foi sorte. Não sei sorte de quem, né? Se foi sorte dela ou se foi a minha sorte. Mas eu acho que é a minha sorte. Aí veio pra mim. E depois, gente, tem um... É muito legal. O meu sobrinho, ele tá com gatinho agora também. Vou falar dele, do nome que ele escolheu pras gatinhas dele. Aí meu sobrinho falou assim pra mim, eu já sei porque você escolheu o nome dela de sorte. Eu falei, é por quê? Porque gatos tricolores transmitem sorte. Olha que legal. Eu vou até gravar um vídeo pra você, mas primeiro eu quero saber se você quer esse vídeo aqui falando o significado das cores dos gatos. Porque ele tem duas gatinhas. A segunda gatinha dele, ela é tricolor. Então ele foi pesquisar sobre gatinho tricolor e ele viu isso e falou, então é por isso que você escolheu o nome dela de sorte. Não foi por isso, mas foi. Então eu posso afirmar que eu tenho sorte. Se você quiser, você também pode ter. É só colocar o nome do seu gato de sorte. E se um dia você colocar o nome de sorte, por minha causa, você me avisa, por favor, que eu vou ficar muito feliz. Aí veio o terceiro gato, né? Que ele foi abandonado na estrada e ele foi resgatado. Ficou aqui, fiquei dando uma madeira. Aí quem chegou? Aí filha, essa aqui que é a Marie, ó. Vem cá, vem fazer parte do vídeo. Vem, vem cá. Aqui, ó. Ela não gosta muito de colo, não, tá? Fica aqui, ó. Quietinho aqui. Isto! Que linda! Vai embora. E veio, por último, veio o jaguar. E por que eu escolhi o nome dele de jaguar? Porque ele era todo tigradinho, as manchas dele são muito bonitas. E aí eu falei, nossa, ele parece uma jaguatirica. Nada a ver com jaguatirica, mas eu falei que parecia. Então eu falei, vou chamar ele jaguatirica. Só que jaguatirica é um nome muito grande. E aí eu decidi chamar ele de jaguar. Então, muita gente coloca o nome dos gatos, né? De acordo com o que eles gostam de fazer. Por exemplo, eu agora tô andando de bicicleta. Se você não me acompanha lá no Instagram, vai lá me acompanhar. É arroba Vete Sincera, que eu coloco lá as minhas aventuras de bike. Tô ficando boa nela. Então, o meu gato, né? Os meus gatos, eles podem chamar qualquer coisa de bicicleta. Guidon. Banco não, né? Algumas coisas de bicicleta, que tem vários nomes, eu tô aprendendo ainda. Não sei muita coisa, não. Tem gente que gosta de viagem. Então, vai colocar o nome de algum lugar que eles gostam de ir. Tem gente que gosta muito de comida. E vai colocar os gatinhos com o nome de comida. Então, eu peguei um artigo do Petsy, que tem muitos nomes. Muitos nomes legais de gato. Então, eu vou falando aqui pra vocês, mas eu vou dar uma coladinha pra eu não esquecer de alguns nomes legais pra gente falar. E eu vou colocar aqui embaixo na descrição, escrito o nome deles. E aí, você vai me falar qual que você escolheu pro seu gatinho, tá? Você escreve no comentário o nome que você escolheu. Ah, antes de falar dos nomes, tem dois jeitos de você escolher o nome do seu gato, né? Você escolhe já o nome antes de pegar o gato, ou você olha o gato e escolhe o nome dele. Porque tem gato que tem muita personalidade, tem gato que é mais fofinho, aí você quer colocar um nome mais parecido com gato, que foi o que aconteceu com a sorte, por exemplo. Eu vi ela e falei, nossa, que sorte essa gato ter aparecido pra mim. E aí, eu coloquei o nome dela de sorte. O jaguar, a mesma coisa. Eu vi as listrinhas dele, que ele não ia ficar comigo, né? Eu só tava cuidando dele. Mas acabou que ficou. E aí, eu vi as listrinhas dele, nossa, ele parece uma jaguatirica. Eu vou colocar o nome de jaguar. Então, existem dois jeitos, né? Ou você já tem um nome na sua cabeça, ou você vê o gato e escolha através disso. Ó, ela vai ficar passando aqui na frente, embelezando o meu vídeo. Eu não vou pegar nela, porque senão ela vai embora. E eu vou falar pra vocês, vou começar a falar pra vocês, nomes de gatos que remetem cinema, arte, pessoas famosas. Beleza? Ó, tem a Amy, Lennon, Ringo, Frida, Tarsila. Aí, Tarsila, seu nome tá aqui. Da próxima vez, você poderia escolher um gato com seu nome. Mas você tem esse nome, então você não pode escolher. Tarsila é uma cliente minha. Tem, ó, Clarice, tem Leia, Yoda, Frodo. Isso é música, arte, cinema e literatura. Inspirados nisso. Mas você pode colocar, por exemplo, Romero, né, que é o Romero Brito, pode chamar seu gatinho de Brito, os artistas brasileiros. Também você pode, né? Então você pode ter uma criatividade com a arte, Da Vinci. Aí, ó, você pode escolher o que você quiser. Ah, se eu falei em Da Vinci, tem a obra, né, que é a Mona Lisa. Então o gatinho também pode chamar a Mona Lisa, a gatinha, né, na verdade. Os nomes inspirados em comida e bebida, são os melhores, né? Tem, Alecrim, Whisky, Pipoca, Paçoca, que são os dois gatinhos do meu sobrinho, eles chamam Pipoca e Paçoca. Vamos ver mais o quê? Sushi, Sashimi, Whisky, Skol, eu já vi gato que chama Skol, Lasanha, Marshmallow, o que você gostar de comer, você pode colocar o nome deles, né? Imagina você colocar Brigadeiro. Hum, igual eu te falei no início, quando a gente vê o gatinho e escolhe, a gente pode colocar Bombom, pode colocar Chocolate, né, se ele for Marrom, se ele for Beige, Docinho, Doce de Leite. Então, a gente tem que ir usando a nossa imaginação. Tem os nomes chiques pra gatos. Esse aqui eu vou ler, tá? Porque são nomes mais diferentes e eu vou ler pra vocês, ó. Dior, Portman, Merck, Gina, é normal, Nancy, Fraçóice, Wang, Balmer, Maxi, que aí eu lembrei do McLaren, quem gosta de carro, né? Pode chamar também de Fox, de Ford, de... Eu tenho uma Elba, gente. Pode chamar de Elba. Vamos ver mais o que que tem aqui. Ó, Carmélia, Stefan, Lois. Lois é bonito, né? Lois era a namorada do Homem-Aranha. Não é isso? Acho que é, né? Ó, agora eu vou falar pra vocês só os nomes de fêmeas. Vou colar de novo, hein? Poliana, Céu, Elisa, Tulipa, Mila, Amora, Mel, Chica, Jujuba, eu tinha uma gatinha que era uma paciente minha, que chamava Juju, só isso, Pathy, Penny, Bonnie, pode ser até Brownie, Margot, Angelina, Matilde, Flor, Filipa, ó, nome diferente, né? Pedrita, Tina, Shannon, Sherry, tem vários nomes superlegais. Eu vou deixar os nomes descritos aqui embaixo, né? Na descrição, pra ficar mais fácil de você olhar. E eu tô tendo uma ideia de a gente fazer um outro vídeo. Vamos ver se esse vídeo vai dar engajamento. Se você quiser que eu faça um outro vídeo só com o nome de gatas, de A a Z, e depois um outro só com o nome de gatos, de A a Z. Se você quiser, se escreve aqui no comentário que eu vou fazer pra você. Agora vamos lá, os nomes de machos. Bartolomeu, Edgar, Vini, Luke, Blue, Norman, Lex, Peter, ou Peter, né? Cada um escolhe do jeito que quiser. Robbie, Philippe, Rambo, gente, tem muito nome legal. Black, Tom, Tom e Jer, né? Morgan, Idan, Fred, Ford, igual eu já falei, Orbita, Tem um gato que chama aquele filme Mibi. Ai, gente, como é que ele chama? Galáxia, não sei o que do gato. Escreve aqui embaixo pra mim o nome do gato do filme Homens de Preto. Mibi, Homens de Preto. Está na órbita. Peraí que eu vou olhar. Duas horas depois. Orion. Colar do Orion. Nem era colar. Era alguma outra coisa que eles falavam. Peraí, deixa eu olhar. Porque a gente tem que olhar, né, gente? A gente não precisa lembrar de tudo. Era cordão de Orion. Peraí. Não é cordão, gente. É cinturão de Orion. É isso aí. Era o gatinho do filme Mibi que tinha lá a galáxia pendurada no pescoço. Olha. E eu estou querendo fazer um vídeo, eu quero que você me fale se você quer que eu faça esse vídeo falando dos animais famosos que aparecem nos filmes. Eu acho que vai ser um vídeo legal, mas eu quero saber se você quer que eu faça esse vídeo. Eu espero que eu tenha te ajudado a escolher o nome do gatinho. Já te perguntei no início se você quer ou se você não quer o nome de A a Z para fêmeas e nome de A a Z para machos. Se quiser, você me pede que eu vou fazer um outro vídeo isso. E, ó, não esquece de curtir, não esquece de inscrever e compartilhar com as pessoas que também estão precisando escolher um nome para o gatinho. Um forte abraço e lambejos. E aí